Estamos de volta, mas antes de mais nada, eu queria dar os parabéns ao bonitão, que coisa da toda, dessa coisa toda aqui no Todo Céu. É o diretor do programa, meu querido Eustáquio Rocha, pra mim, tatá, que apaga velhinhas hoje, nessa terça-feira. Felicidades, meu irmão, meu filho, né, porque você tem idade pra ser meu filho. Obrigado por tudo, nós amamos você de verdade. Feliz aniversário, tá fazendo acho que 15 anos, né, 16. Beijo, querido. Feliz aniversário. Falou comigo aqui agora, valeu, esse aqui é o tatá. Bom, agora sim, vamos receber esse bonitão, que anima a qualquer momento. Na minha visão, sem dúvida, esse cara aqui é um dos principais nomes do humor, da comédia brasileira. Eu sei que nosso país hoje é triste, vive uma amargura constante, ninguém morre hoje de tédio. Cada dia tem uma notícia e sempre ruim, mas ele dá a volta, ele consegue tirar proveito de todas essas diversidades. O humor dele, eu diria, é leve, é despretensioso. A carreira dele começou há uns 10 anos atrás, quando ele passou a integrar aquela companhia de humor, 10 necessários, que eu amava, brincar com a linguagem, eu gosto muito. Mas ele ficou conhecido, muito conhecido, do grande público, quando ele fez o Todo Seu. Brincadeira. Ele deu estourada mesmo, foi, no Altas Horas, do meu querido Serginho. E lá na Rede Globo, fazendo o quadro Música por Encomenda. Bom, é uma fera no teatro, na TV, mas agora ele é todo nosso. Marcos, olha aqui, Marcelo Marrom. Fala, meu bro. Ah, meu garoto. Que apresentação linda. Não, mas linda. Estou me sentindo aqui já. Mas você é o cara. Você é o cara. Tem um monte de coisa aqui engraçada que eu falo a você. Antes de mais nada, eu vou agradecer a Multishow. Tem uma pessoa específica lá? Ah, o Christian é que me libera. Christian? É, o nosso diretor lá de conteúdo. Christian, obrigado por ceder, liberar o seu astro para que estivesse conosco aqui, dando esse brilho todo. Marrom, conta para a gente o espetáculo. Juro que é verdade. Dá para duvidar daquelas maluquices que você faz da sua vida, não? Não, eu juro que é verdade. É um termo que eu tenho que usar durante a peça de tantos absurdos que eu conto, né? Inclusive, eu tive a honra de ter esse cara aqui, gente. Para. Lá na minha plateia. Saí com cólica de tanto que eu ri, pelo amor de Deus. E quando eu soube que você estava lá, eu falei, ah, eu começo a ficar nervoso. Eu falei, ah, não. Ah, não, pelo amor de Deus. Era melhor não ter me contado, só no final e tal. Imagina. Porque aumenta o grau de exigência. Ah, por favor. Da minha parte, pelo menos, aumenta. Somos amigos, meu Deus do céu. Mas você gostou do que viu? Pô, saí de lá. Saí, mas nossa, saí de lá. É uma delícia, né? O pior é que eu jantei antes, porque seu espetáculo é tarde. É. Eu jantei antes e passei mal. Que dificólica de tanto que eu ria. Pois é, cara. Acho que é a coisa mais, talvez a coisa mais divertida, assim, no sentido de eu me divertir também, sabe? No palco. Eu sentia isso, sabia, irmão? É. Que você se divertia. Exatamente. Eu fazia aquilo que você gosta e quando a gente trabalha com aquilo que gosta, não trabalha. Não trabalha. É, se diverte. E olha, hoje, você mesmo aborda isso, quando tudo é politicamente incorreto, ecologicamente incorreto, não sei o que é incorreto, você dá uma volta em cima e faz uma coisa tão incorreta que me vinga. É. Aquilo maravilhoso. Pois é, o teatro me dá essa possibilidade de falar coisas que eu não posso falar, talvez, na grande mídia e talvez nem queira falar. Porque como eu estou no teatro, uma caixa fechada, existe a pré-disposição de quem foi lá. Já foi pré-disposto a me ouvir. Diferente de você estar zapeando o canal, você vê o Marcelo Marrom ali, você parou pra ver e você ouviu uma coisa que você não queria ouvir. Lá, não. As pessoas saíram de casa sabendo qual é a temática, que tipo de assunto que eu abordo e tem sido, cara, maravilhoso, cara, estar ali. Acho que hoje é o meu principal veículo de comunicação. Embora também esteja na TV, no Multishow, que amplia tudo, amplifica, né, porque você está na TV. Ali é uma coisa que eu me comunico com 300 pessoas de cada vez e de maneira muito minuciosa, muito cuidadosa. A gente em pé lá, pô, sai do jeito que é um ladrão, uma coisa pavorosa. Graças a Deus. Eu estou sentado, eu consegui ficar sentado. Uma temporada que vai se renovando a cada... eu fui pra ficar três meses, estou há um ano no Folha. Olha que maravilha. Entendeu? Porque está sendo um sucesso. A gente entra meia noite no teatro e a gente tem feito bilheterias maravilhosas, concorrendo até com o horário nobre do próprio teatro. A fila que estava pra eu entrar. Pois é, cara. A fila que tinha. Eu fiquei contente por isso, jura você. Eu sei o quanto você torce. Eu torço muito. Você faz parte. Já estou torto. De tanto que eu sei que você... Você já é parente, né? Bom, agora há pouco, não sei se você estava vendo, que a gente estava falando sobre o cérebro, né? Estava. Mas Gisele, que é uma neurologista, eu tenho aqui um negócio que eu anotei pra falar com você. Aqui está dizendo o seguinte, rir faz um bem danado, claro, né? Mas isso aumenta, olha o que está escrito aqui, aumenta os níveis de dopamina, modificando a atividade das ondas cerebrais, deixando a memória mais eficaz. A sua memória é boa ou você só se lembra das coisas que você não devia ter feito? Não, minha memória é boa. Minha memória, quer dizer, eu não sei te responder, cara, porque as pessoas falam que minha memória é péssima, mas eu me lembro de coisas da minha primeira infância, por exemplo. Eu lembro que até oito anos eu morei numa casa lá em Niterói. Por favor, Estados Unidos. Estados Unidos, Niterói, que você sabe a qualidade de vida que tem lá. Nascido em Niterói. Até os oito anos era uma casa, depois apartamento. Então, a minha primeira infância, a memória que eu tenho, eu lembro de coisas, cara. Assim, eu preciso até visitar esse lugar que eu morei. Que, volta e meia, eu tô pensando em estar andando em cima do muro, onde eu soltava pipa, de estar correndo em volta da casa por uma parte mais estreita que dividia na parte de trás da parte da frente, tinha um quintal largo aqui que era a garagem, e na parte, no outro lateral, é como se fosse o terreno aqui. E eles construíram a casa mais pra esse lado aqui. Então, aqui era uma parte fininha. Eu lembro, eu correndo ali nos tampões de rede de esgoto, eu lembro de coisas que eu... E volta e meia, eu tô aqui pensando e lembrando dessas coisas. Impressionante isso. Eu queria conversar mais com essa menina que o papo tava bom. Eu queria entrar no papo. Você costuma esquecer corriqueiramente coisas, por exemplo, chave, documento, carteiro, óculos? Não. Não, né? Eu tenho esquecido o nome. Nome de pessoas que eu não convivo com tanta frequência. Às vezes eu confundo, Jô Soares. É assim, confundo de... Bem-vindo ao clube. Pois é, né? Meu Deus, tem que passar do cara da vergonha. Pois é, mas sabe o que que é? A gente conhece muita gente, né? Que passam por nós. Você recebe aqui um chefe de cozinha. É. Tem gente que fica, seu nome te fica o rosto. Não, e que se você encontrar como chefe de cozinha... Passando aqui na Paulista. Você fala, ah, o chefe teve... Mas às vezes o cara tá sem aquela roupa, né? Não reconheço. Passou por outro... Sei lá. Não reconheço. Fora as barbaridades. Oi, Edson. Não, Rony, é... Desculpe, é César. É César. E tem isso, acontece também. Outra coisa boa aqui que eu quero falar. O cérebro humano pode ser treinado para suprimir memórias indesejadas, como os traumas. Eu não consegui até hoje. Totalmente. Eu quero que alguém me ensine a fazer isso. Rony, se você começar a estudar um pouquinho de PNL, um pouquinho, superficialmente, como eu tenho estudado até bastante essa coisa da PNL, porque você viu que no meu show eu uso uma... tem uma parte que é motivacional total do meu show, né? E motivar virou minha paixão, na verdade, sim, sempre foi minha paixão. Rony, eu lembro de uma vez que um menino estava... eu fui buscar o resultado das provas, o menino encontrou comigo na minha sala chorando que tinha repetido de ano. Ele não sabia o que ele causaria nos pais dele com aquilo. Meu Deus. E eu sentei e falei, cara, você vai sair dessa, você... eu motivando aquele cara, sabe? E aí veio meu boletim que tinha repetido também. E eu fiquei uma hora falando, não, cara, você é, você... olha, isso é uma circunstância. Você repetiu, porque vai ser bom pra você, não sei o que. Aí ele falou assim, ah, você tá falando isso que você passou. Eu falei, não, nem peguei meu resultado ainda. Ah, então vamos lá que eu vou pegar com você. Aí voltou os dois chorando, né? Mas eu, desde pequeno, eu gosto de motivar as pessoas e o meu show virou uma temática de motivação incrível. Então, isso aí eu acredito perfeitamente. Tem áreas do cérebro da gente que a gente pode entrar, vasculhar, ah, isso aqui eu não quero, tira e vamos seguir pra frente, porque é pra frente que se anda, querido. Eu sei, mas eu tenho passado uns momentos aí que eu não consigo me desvencilhar. Depois eu vou falar de outros ainda, que música, que fica na cabeça. Ah, não, isso aí pra gente é um veneno. É uma cachaça. Olha isso aqui. Independentemente, olha como é grande essa palavra, do tempo de relacionamento, nossos cérebros são programados, aspas, programados, para superar a perda de um ser amado e buscar outro rapidamente. Você que tira sarro de tudo, você superou os foras que você levou das tuas bonitinhas até encontrar a mulher da tua vida? É, até encontrar a Renato eu tomei muito não na cara. Ô Rony, vou falar a verdade pra você, eu era de uma banda onde todos eram muito bonitinhos e eu mais desengonçado assim, desprovido de beleza, vamos dizer, pra não chamar de freio. Você sofria bullying? Eu sofria bullying e eu era o último a ser escolhido pelas menininhas da frente do palco. Então, tipo assim, vinha primeiro os músicos, depois os holds, depois o cara da técnica, depois um cara que estava passando lá atrás, mas depois alguém... Ai, que pecado. Então eu tomei muito fora, tomei muito fora, mas todos superados. Alguns viraram um texto de show. Não tem o menor problema com isso. Acho que tomar fora te dá uma casca, né? Sem dúvida. Te deixa mais pronto para a vida. Vambora, é isso aí. Outra coisa, você está falando de música, né? Música é chiclete. Olha aqui. Melodias que se infiltram nos neurônios e não saem mais da cabeça. Eu vou dizer uma coisa. De vez em quando eu entro com uma neura e eu não consigo. Aí me ensinaram o seguinte, passa a memorizar outra música. É, mas aí vai entrar outra. É, aí entra outra. Eu só sento até com um jingle. Se eu ouço um jingle na televisão, na rádio, que eu gostei, eu sou tão aficionado por coisas que ficam na minha cabeça. Eu estou montando agora com o Robson Nunes, que foi de Maia, que está sempre aqui, e o Dinho Machado, o Pagode dos Comédia. Que nós vamos tocar só o Pagode dos anos 90. De tanto que essas músicas ficaram na minha cabeça, ligavam o rádio. Era impossível. E aí nós vamos fazer as vinhetas das rádios, na introdução das músicas. Que essas coisas... Você vai tocar ukulele? Eu vou tocar ukulele também, é. Eu vou tocar... Eu sei que você está tocando ukulele. Eu toco ukulele no show, mas muito pouco, no multishow. Não, você tocou... É, eu toquei ukulele, mas eu aprendo na medida que eu preciso. Preciso tocar essa música no show e tem que ser um ukulele. Eu vou lá, aprendo aquela música, saio tocando aquela música. Não sei tocar outra... Não, mas tocou direitinho. É, fui me enganando. Como é que foi esse processo? A vizinhança reclamou, tal? Não. Então, o som é baixinho. É baixinho, é baixinho. Eu tenho vários instrumentos em casa, né? Eu tenho um piano, que eu ganhei da tocaia, um piano maravilhoso. Botei o piano na varanda e tô lá. E o piano tem a bênção de ter volume. Então, não incomoda ninguém. Se cala direto. Esse saco, que só você está entendendo o que você está fazendo, nenhum vizinho merece. Mas eu boto o fone, ou então eu deixo ele baixinho. Uma coisa que nós coincidimos. Nós, ambos, temos três filhos. Como é que você administra isso? Seu cérebro consegue administrar? Quando eles tiram você do cérebro, o que tiram? Tiram, tiram. Tem Mariá de 21, Cauê de 19. Já estão numa fase... Cauê fez metade do show lá. É, participou. Ah, ele participou no dia que você foi, né? Então, ele tem se metido no meio do meu show, testado alguns textos e tá por aí. Fazendo já show, tá com a gente numa bombada que a minha, vai? Ai, que bacana. Por qualquer real ele tá indo lá fazer e aprender o ofício, que é no palco que se aprende. Eu tenho plena convicção disso. Ele tem feito cursos, tem pesquisado muita coisa, mas eu falo, filho, vai pro palco. E o Luquinha de 8 anos no segundo casamento, mas todos juntos, misturados. A Mariá já mora com o namorado, mas vive lá em casa. Então, Rony, eu os crio com, assim, com muito amor, sabe? Acho que o amor supera tudo. Supera tudo. A gente briga, eles brigam com minha esposa, minha esposa briga com eles, aí eles brigam com o irmão, o irmão briga... Não tem problema. Tem amor? Vira a página, no dia seguinte, tamo todos juntos comendo galinha em volta da mesa. Aquele frango de domingo. Olha, eu quero fazer uma recomendação pra você que tá me assistindo agora. Você sabe onde é que fica o Teatro Folha? Sabe, né? Naquele shopping tão lindo lá em Higienópolis. Lindo, pois é. Teatro Folha tá lá, é Avenida Higienópolis, 618, é o número. É. Um shopping daquele, o cara vai pensar num número. É o número aqui, onde é que é. Você vai ver. Um negócio gigantesco daquele. Você vai ver, com certeza, você vai ver. 618, eu nem sei se shopping center tem número. Mas é lá. E olha, todo final de semana... Todo sábado. Sábados, a meia-noite, ou melhor, sábados, a meia-noite, não. Sábado das 11h59. Isso. Você que inventou essa história. Pra não ter confusão. Não, eu já peguei dos outros. Tá. Até o dia 26 de agosto. Quando você ganha agosto, vai ser até o dia 26 de dezembro. Bom, até o dia 26 de agosto, todo sábado à meia-noite, lá no shopping Higienópolis. É o nome daquele shopping mesmo? É Pátio Higienópolis. Pátio Higienópolis. Lindo shopping. É assim mesmo. Irmão, obrigado por ter vindo. Ah, eu vou sempre aqui. E olha, eu vou falar, né? Eu recomendo. Você não pode perder aquele espetáculo. Não pode. Eu nunca vi ninguém se auto-esculhambar tanto como você. Eu me auto-esculhambo, depois eu dou uma esculhambadinha em alguns que eu escolho. Depois eu motivo. E no final ainda te dá uma pegada espiritualista, que aquilo é muito bom. É, cara. Vamos alimentar a alma. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, querido. Valeu. Parabéns. Parabéns. O máximo aqui. Eu adorei. Obrigado. Obrigado eu, querido. Obrigado.